Legendas por TIAGO ANDERSON 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 eu estou meia uma, eu tomei uma deles, eu tomei uma, eu tomei uma deles, eu te amo, eu tomei um Tá 4, tá 4, tá 4! Tá 4, botão! Eu já não posso mais Não, ninguém pode mais É Meu Deus, caí ali Ainda fiquei pelado Eu levei uma lapadinha também Eia Vai virar o alvo desse acre aí Vamos ver se vocês são um bom protetor Os outros vão tentar passar A pata quebrada Tem um Chute bem ferrado Tem um Um ponteiro bem ferrado aí também Tem Tem um diabo ali É Sou baiano! Tá matando o Rex Tá nada Já era Ih, o Rex morderou A pata quebrada É só ele É só ele pegar posição boa Já era Já era pro Rex É, eu acho que o Rex vai morrer aí Não vai não Tá muito dentro do Rex Vai pegar a mordida nele E o Rex parece que nem tá pelado Tá com a perna quebrada O Rex também tá com a perna quebrada? Tá Esse, esse Rex aí Ah, o Rex tá nem pelado nem nada Já, não dá uma porra Morreu Vamos roubar a carcaça Morreu o Acro Morreu os dois Deixa o Acro Eita, morreu todo mundo aqui Morreu os dois Morreu todo mundo Tem quatro carcaças aí Quatro Jesus Matou mesmo o Rex Quatro carcaças O que que é aquilo lá? É um Acro menor É outro Acro? Deve ser o mesmo cara né Acabou de morrer Nossa, morreu todo mundo velho Alguns momentos depois Esses Uta não vão deixar a gente pegar eles Não vieram nem comigo machucados Não, não Jogar de Uta Tem um Tereli ferido E aí? Muito ferido Eu, eu não posso ir cara Mas dá pra passar ali e morder Levar a linhada toda Bora? Eu tô Já tô na merda mesmo Esse daqui pra recuperar o bicho Vambora Se passar Se passar Já dá pra matar a linhada toda Tá vindo em mim já Tá vindo em mim já Jogar Vou passar no outro que tá deitado Vou passar Ah, eu vou matar os cagueados Ah, eu vou matar atrás de tudo Atrás de tudo motoboy Atrás de tudo motoboy Atrás de tudo motoboy Já mordeu os pequenos Boa Vai, travou Matei um pilhote Matou, 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 matou Matou, 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 matou Tem que sair, né? Tem ninho? Eu não vou sair, tem ninho Tá vindo pra cima, né? Tem ninho Travamos uma caninhada toda Travamos uma caninhada toda Esperar a vitamina aqui Passar o dente nos pilhotes todos Eu nunca tentei grudar no teire de arco, vai dar pra grudar? Aqui não, hein? Porque o do aço do teire é muito... Esses pilhotes vão deslogar, né? Muito lagado, vocês tão vendo que tá teleportando? Não, tá, tá, tá um pouco Deixa eu lá pro outro lado, lá O motoboy nem viu, vendo só o que foi atrás dele Não, mas eu mordi uns ali Não, o outro aí que tava vendo Atrás de tu Não, eu já tinha visto Ah, o diabo também tem... Vai dar ruim isso aí, ó Por quê? Os diabos tão na área do ninho e vão atacar a gente também Tá de diabo, vai tomar adiantada também Não, mas aí é sangramento de diabo, afinal ficamos ferrados Tá te falando, ó O diabo vai ficar ali... Esse ninho aí tá errado, a gente não pode ficar assim Que reporte de atros Acorda por quê, pai? Aqui, Leandro? Tá vindo em mim aqui, ó Era até a hora de passar ali, motoboy É, eu sei, mas ele tá vindo aqui agora em mim Que carcaça abandonada? É que os deles sabem que eu tô machucado É uma só pra mim Ele pensa que aquela carcaça é nossa Leandro, não pode ir perseguir assim Tenta cozinhar aí, Leandro Tenta... Tenta dar uma adiantada nesse adulto aí É, eu vou tomar, né Mas dá Até a estamina furta Foda que se eu passar Vai, vai, vai Ferraz Cuidado, cuidado Não, Ferraz Vou pegar esse adulto aqui, velho O Acro tá... O Acro não O diabo tá vindo pra cima? Se ele vir pra cima eu vou matar Fui Fui... Sai, sai Sai, sai O diabo, velho Deixa eu falar aí, pô Mas eles podem se meter? Eles tão com o ninho errado Aquele ninho não podia tá ali Já fizeram ninho assim pra poder se defender O outro diabo... O outro diabo... Aí o outro... O Terezinho deitou lá com eles lá Olha lá o Terezinho deitado junto com o diabo Embaixo do diabo Não pode agitar com o ninho assim Aí é sacanagem Tá indo em ti motoboy Tá indo em ti motoboy Tá indo em ti motoboy Levanta, levanta O que ele anda? Vamos pegar esse telho Vamos pegar esse telho Oi Vai lá mano Vem, vem, vem Vem nele, morde Dá duas nele e sai Dá duas nele e sai Ah, morri ó Morreu por quê? Sangramento do diabo Parou, 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 parou Parou, 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 parou Morreu gente Dá quatro Aquilo ali não pode Vocês tão jogando em quê? Obrigado É sério isso? Vai vir pra cima? É É Dois inteira, é? É Olha o Giga aí, o Giga aí Leandro Do teu lado, do trás do... Caralho Vamos lá pra carcaça do... Bora Ó, acho que tem um Rex que fala ali, viu Carmo Porém são Rex O que que é aquilo ali bebendo água? Carmo Olha esse Rex, dá pra nós matar hein Ó, mais carne aí Aham Já vamos no Rex Tem no Rex? Bora Ih, ele já tá correndo já Correndo ele tá se protegendo as aves ali É isso mesmo Ué, tem uma carcaça do que será que é dele? Se esse carro tentar atacar vai levar hein Ué, o Rex tá correndo mesmo, velho Tá, tá correndo de nós Ué Eu acho que esse carro tá tentando vir me atacar, velho Ei, o Rex sumiu, cara Caralho Caralho, cadê o Rex? Sumiu, motoboy Motoboy? Será que deslogou? Sumiu, ele sumiu, pô Ele correu um pouco e desapareceu Não, ele sumiu Não, ele sumiu Ué Será que era de mim? Ah, sumiu, velho Ah, que mentira, velho Sumiu É sério, o Rex sumiu da nossa frente Sumiu do nada, velho Sumiu do nada, velho Que merda O Rex voltou O Rex voltou Ah, agora eu tô brigando aqui com o cigarro Não, vamos lá com o Rex, vamos lá com o Rex Ele voltou Cara, alguém clipe isso aí na live aí, pelo amor de Deus O Rex vai desaparecer de novo Vem, motoboy Mandando amizade Vem, motoboy Ih, ele pode nadar, sim Pode? Ali? Se jogou na água Oi, ta ouvindo? Vai no carro O que? O carro se jogou na água Cara, o Rex sumiu de novo Achei o Rex Tá ai esses carnos aqui incomodando Vem motoboy, achei o Rex Tá, mas eu to indo, cara Só que tem um carro me seguindo Não vou deixar ele me dar uma mordida de bobeira Saíram nadando Achou o Rex? Achei Tá, to indo Ele tá no bote dentro de uma árvore Aonde? Entre mim e você Não, mas pra tua esquerda Ai, travou aqui Ih, tá travando tudo aqui Ué, ele sumiu de novo Não tá ali Tá ali? Eu não tenho visão dele Ah tá, já vi agora Te mordeu ou não? Tá correndo, cuidado Nossa, ele quase quebrou a pata ali na... Cara, esse Rex tá muito esquisito Ele sumiu naquela hora pra mim Aí é ruim de brigar com o Rex, hein? Opa, outro Rex aqui, ó Tem dois Rex, ô Leandro Tem dois Rex Aham, mais dois aqui, ó Vou sair fora aqui, ó Vocês estão com esse aí, será? Aqui é uma dupla Não Não, então esse aqui tá solo Vem pra minha direção Ele tá vindo pra cá, pro limpo Ele tá vindo pra área aberta aí Tô indo Ó, tem dois Rex Um Sub aqui Dois Sub, na verdade Não, nós estamos num Rex adulto aqui, Mo Ele tá de costa pra ti, Mo Tá de costa pra ti Ó, virou pra ti, ó Dá mordi duas vezes Mordeu? Mordeu Mordeu Deixa sangrar um pouquinho Mordeu Tem que cuidar que tem dois Rex ali, tá? Pô, tá correndo, tá correndo, 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 correndo Que porra de Rex você tem aí, velho O Harker Ele queria fazer uma carcaça, mas não dá pra ele Aquele Rex ali vai se meter Tô quase sem estamina Olha lá, os dois Rex vão se meter, eu acho Tem que cuidar aqui as costas É, já estão correndo atrás dele Já era Nossa, o cara é forte Cuidado aí Não, Leandro Pra cá Tô correndo, pô Ué? Ué? Esse Rex Esse Rex Como é que você... Como é que você... Como é que... Que estamina é essa, velho? Ih, já era Ele vai matar o Amarelo Se não morrer Comerá E a f*** não mata o Rex ali Lugou pra um ou dois? Uma hora depois Vai lá, oh Malco Vê o que é nóis Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo É isso que serve herreira Pra ver o que que é Ah, mas é pequeno É o que? Não dá pra ver ainda Ah, tem um bicho na água Tá deitado dentro da água Eu não sei o que que é Deixa eu ver Parece que é um Rex Não é adulto não? Calma gente Tô chegando perto É grande, pô É grande, pô É um Rex É um sozinho Pronto Ah, f*** E não é full E não é full não Agora é a hora da bagaceira Aeee Aí, cia Achamos uma diversão Eu também Bem-vindo outro ali Vou pegar ele Ah, não Não tem Nossa Que lagada Vamos cercar a criança, motoboy Ah, cara É pequeno Poxa Não é, cara É pra matar de boa Não é adulto Ele tá mais pra você passar do que eu Tá só olhando pra mim? Eita porra Não levo aí Voltou Tá acertando ele? Não sei Tá acertando Caralho, nas bugadas, velho Cê é louco, cachoeira Cuidado, cuidado Oi? Aperta o ônibus Aperta o ônibus Cê tá Dois cinquenta blocos O cara tá bugando, velho Ele pode ficar dentro da água, sim Não Aperta o ônibus Aperta o ônibus Acertei, acertei Não, de frente não, motoboy Puta merda Agora deixa eu Gruda, gruda Caralho, motoboy De frente, motoboy Agora Não quebrou a perna no motoboy Continua, motoboy Continua, continua Se ele sair eu pego ele Ele não tá mordendo Pode deixar, sai Ele tá bugando O cara tá se preocupando tanto em bugar Que não morde, velho Nossa, motoboy Eita lá 3 O cara tá tão preocupado em bugar que... Mas foi solado Pois é Com a perna quebrada Quatro de bleed e onze de damage Quatro de bleed e onze de damage Go, 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 go